Faz tempo que o sofrimento de quem espera, espera e pega ônibus lotado deveria ter pelo menos diminuído. Foi uma proposta colocada em contrato para a passagem subir lá em janeiro de 2018. Não melhora nada não, nadinha, piorou. A demora é muita, ônibus lotado é horrível. As supostas melhorias colocadas em contrato, como a gente acabou de ver, não foram percebidas pelos passageiros. Por isso, deputados e vereadores, mais uma vez, tentam fazer com que pelo menos parte desses benefícios chegue para os passageiros antes de um novo aumento da passagem. Foi mais uma reunião, dessa vez na Assembleia. Cabe a nós entendermos que através desse momento do reajuste da tarifa, nós possamos cobrar das empresas que prestam esse serviço a melhoria efetiva. Seja na reforma de terminais, de abrigos de ônibus, seja também na implementação de novas linhas. Antes acontecia o aumento e depois viria as promessas de melhora. Hoje não, hoje a gente quer ver as melhoras para no futuro, se for possível, a gente discutir algum aumento. Entre as autoridades convidadas, o presidente da Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo, Jânio D'Arrô. Ele não compareceu, mas mandou um representante. Deputados querem que a CDTC seja extinta e a CMTC comande o transporte coletivo de Goiânia e região metropolitana, de fato. Enquanto a CMTC for um órgão fraco, sem condições de fazer a gestão, a fiscalização e a operação do sistema, não haverá como fazer um transporte de qualidade. Foi mais um debate e mais um dia de aperto nos ônibus e insegurança. Tanto pela possibilidade de aumento da passagem a qualquer momento, como também pelo medo de assalto. Hoje eu não saia com nada, com dinheiro, com documento, nada. Eu saio, como se diz, só com isso aqui e é assim. A gente, como se diz, com o coração na mão.